Saudamos a Mãe da Igreja e o Papai Senhor, amém? Amém! Aleluias! Eu tive muita alegria, irmãos, estar aqui nesta noite, né? Podemos celebrar não só todos os nossos pastores, né? Todos esses homens de Deus que todos os dias batalham e lutam pela vida espiritual de cada uma da igreja, mas como também é o nosso pastor, né? Que também é o nosso papai. Então nós somos muito gratas a Deus por sermos filhas de quem nós somos, filhos, né? E eu agradeço muito ao Senhor cada dia pela sua vida. Que o Senhor continue prosperando cada dia e a sua vida seja mais e mais abençoada, hein? Antes de ti é hora de dizer Essa é a sua força, eu vi de dentro de você Você pode até a tua casa se querer O Senhor cada dia pela sua vida seja mais adeire para você Pela Mariaл Nossos sonhos, a gente que funciona É vencendo o limite e pegando as corredas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus arasa, faz meu corpo Campeão, vencedor Essa fé que te vale para te ver De nós o teu valor Acredite, se nenhum de nós Já nasceu onde eu lembrar Sobre ele em nós Nossos sonhos, a gente que nos fala É vencedor em mim Nossos sonhos, a gente que manda as corredas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus arasa, faz meu corpo Campeão, vencedor Esta fé que te vale para te ver Te mostra o teu valor Amém Campeão, vencedor Deus arasa, faz meu corpo Campeão, vencedor Vem, vencedor Esta fé que te vale para te ver Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Vamos receber o nosso pastor com as palmas bem alegres para Jesus Amém É uma oração que nós, em todos os cultos, não deixamos de lado Pode ser culto de santa ceia, pode ser culto de agradecimento Antes da mensagem, nós estendemos nossas mãos em direção aos nossos lares E apresentamos a nossa parentela O nosso lar, a nossa família, não importa o que tiver Um parente seu A minha Bíblia, a nossa Bíblia diz Que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente Então, oramos, querido Deus e Pai Jesus de Nazaré Nossas mãos estão estendidas em direção a nossa casa, Pai E queremos apresentar a Tia Nossa para a interna, Senhor Não importa onde Ele está Não importa onde Ele se encontra Que o Senhor possa visitá-lo, Pai Que o Senhor possa ir agora Em direção a eles, Pai Aquele que está no trabalho, Senhor Aquele que está no hospital Aquele que está dentro de casa Aquele que saiu para algum lugar, Senhor Não importa o lugar Aquele que está, Senhor Numa sala de cirurgia Ou na UTI Ou no presídio Ou em uma delegacia Senhor, aquele que está perto Ou que está longe, Pai Que o Senhor possa visitar agora, Senhor Toma Toma a nossa família, Senhor Toma a nossa parentela Isso Entre em cada área De cada um deles, Pai Na área da saúde Na área profissional Na área, Senhor Familiar Isso Olha, quebra 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 os trilhões do inferno Quebra os ataques Satânico de Satanás Amém Toma o seu lugar Glória a Deus Ascensa, por favor Isso Isso Toma o seu lugar